Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu canal diário de notícias sociais. E hoje nós vamos trazer informação importante para você que está aguardando o pagamento do auxílio emergencial, seja da primeira, da segunda ou da terceira parcela. Nós temos informações importantes. Pois é, mas antes dessa informação eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão vídeos como esse aqui tratando sobre questões sociais. Nós temos vários vídeos aqui sobre Bolsa Família, sobre Cade Único, direitos aposentados, auxílio emergencial, mas é preciso que você se inscreva, tá? Se inscrevendo, assim que a gente sobe no vídeo você é notificado e assiste o vídeo imediatamente. Deixa aquele super joinha, aquele super like para nos dar uma força aqui no nosso canal, Se Liga na Notícia, rumo aos 100 mil inscritos. Vamos lá, qual é a notícia de hoje para o pessoal que recebe o auxílio emergencial? Governo divulga calendário do pagamento da terceira parcela, da segunda e da primeira parcela, ok? Pessoal, no último dia 25, quinta-feira, uma edição extra do Diário Oficial da União, estabeleceu aí o calendário da terceira parcela e nele veio também o calendário da segunda parcela de um lote especial e também do quarto lote do Dataprev que irão receber a primeira parcela. Então nós temos pagamentos da terceira parcela, da segunda parcela e da primeira parcela. Vamos ver como ficou esse calendário aqui? que é importante para você. No dia 27, sábado, recebeu o pessoal nascido em janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Se você é nascido em janeiro e fevereiro, você já pode verificar em um aplicativo Caixa Tem, na conta digital. Se você é do primeiro lote, esperando aí a terceira parcela, já deve consultar aí para você. Claro, se você nasceu em janeiro, entre janeiro e fevereiro. Se você é do segundo lote, está guardando a segunda parcela, dá uma verificada aí também no seu aplicativo, ok? Mas se você também é nascido em janeiro e fevereiro, o Dataprev liberou o lote 4 e você pode verificar também se já consta aí no seu aplicativo. O pessoal recebeu em conta digital no sábado. No dia 28, sem pagamento, domingo sem pagamento, segunda sem pagamento, começa a retomada dos pagamentos no dia 30 de junho para os nascidos entre março e abril. Então, da mesma forma, você é do primeiro lote, que é nascido entre março e abril, você poderá receber, então, na conta digital a terceira parcela. O pessoal do segundo lote também, e o pessoal do quarto lote, da mesma forma, recebe aí em conta digital os nascidos entre março e abril. Portanto, próxima terça-feira, dia 30, recebe na conta digital. Recebendo na conta digital, você faz pagamento, você usa para fazer compras, usando a conta digital, cartão digital, QR Code, mas você não pode sacar. Nem os nascidos em janeiro, em fevereiro, e nem os nascidos em março e abril poderão sacar ainda. Só podem sacar, vamos lá, calendário de saque, vou deixar esse calendário para vocês aqui. Só podem sacar os nascidos em janeiro, só vai poder sacar dia 18 de julho. Os nascidos em fevereiro, só vão poder sacar dia 25 de julho. Os nascidos em março, só 1º de agosto. E os nascidos em abril, só vão poder sacar em 8 de agosto. Ok? Valeu a pena essa notícia para você. Compartilhe e divulgue a notícia do G1. Compartilhe e divulgue esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!